Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho delicado, é o cruzamento de cães. Eu vou mostrar pra vocês 5 motivos pelos quais você não deve cruzar o seu cachorro. Confira comigo logo depois da vinheta. Filhotes não são clones. Que o seu cachorro é muito especial, eu não tenho dúvida alguma. Mas querer imortalizá-lo de alguma forma não é muito correto. Você não é igual ao seu pai, você não é igual à sua mãe, você não é igual ao seu irmão. Nenhum irmão é igual ao outro, nenhum filho é igual ao seu pai. Então se você quer ter o cachorro simplesmente pra ter o outro cachorro exatamente igual ao seu, isso não está certo. Porque não vai ter. Você vai ter uma cria que pode até ter algumas características muito parecidas, mas não vai ter exatamente o mesmo cão. Lembre-se que você vai estar trazendo pro mundo uma ninhada completa. E com isso, diversos cães com diversos temperamentos. Dentre eles, pode até ser que tenha algum muito parecido com o seu. Mas o que você vai fazer com o restante deles? Pedigree não significa cães perfeitos. Mesmo que você tenha comprado o seu cachorro de um canil de excelente qualidade, ele tenha um pedigree que mostre todo o histórico da família, isso não garante que os filhotes dele vão ser exatamente perfeitos. É possível que os filhotes desse cão tenham algum problema de saúde. A genética não é matemática, um mais um vai sempre dar dois. Às vezes você tem um pai perfeito, uma mãe perfeita, mas lá atrás na árvore genealógica dele tem algum defeito que você não conhecia. Não acredite nu. Me avisa quando ele der cria que eu quero um. Muita gente quando vê um filhote bonito, vê um cachorro super legal, é bacana estar com ele, passear, brincar, não tem noção do quanto dá trabalho ter um cachorro. E essas pessoas quando se empolgam vendo o seu filhotinho bonitão brincando no parque, vai falar, ah, eu quero um exatamente igual a ele. Só que como eu falei, não existem cães iguais. Pode ser que a ninhada dele não dê o cão dessa forma. E o que essa pessoa vai fazer com esse cachorro? E outra, pode ser que essa pessoa não esteja adaptada a ter um Goldie, ou até um Bordie, ou até qualquer outro tipo de raça, porque não condiz com a personalidade dela. Mas ela gostou muito do seu cachorro e quer um. No final das contas, os dois vão sofrer, o cachorro e o dono. Tenha certeza de que se as pessoas estão pedindo um filhotinho seu, é porque elas não têm noção do trabalho que aquilo pode dar. E essas pessoas que têm noção, já estão aptas a procurar e saber mais sobre a raça, para saber se atende realmente as necessidades dela. Manter o seu cãzinho virgem trará muito mais tranquilidade. Às vezes as pessoas comparam cães domésticos com animais que vivem em matilha, que ainda vivem no mundo selvagem. Não dá para a gente fazer essa comparação tão direta, porque o animal que vive no mundo selvagem, ele está ali pronto para procriar o tempo inteiro, tem fêmeas à disposição dele. Isso não vai acontecer quando você estiver procriando o seu cachorro. Por quê? Porque você não vai ter sempre procriação para ele. E outra, e se você for fazer sempre isso, pode ser um problema. Você vai gerar diversos filhotes que você não sabe para onde vai e nem a qualidade desses cães. Alguns veterinários indicam a castração, para diminuir a quantidade de hormônios circulando no corpo dele. Outros acham que isso nem sempre é necessário. Mas o importante é, não necessariamente pelo seu cachorro estar fazendo movimentos de cópula, ele quer transar. Muitas vezes ele apenas está tentando te dominar. Então não confunda dominação com sexualidade. É muito importante você separar essas duas coisas. Uma forma que você pode separar isso é, se o seu cachorro está tentando te dominar, é porque ele não te vê como líder da matilha. Passe a dar comandos, passe a gerenciar a matilha, e ele vai provavelmente diminuir essa necessidade de fazer movimentos de cópula com você. Não queira ganhar dinheiro com o seu filhote. Ter um canil é um negócio? Sim. É um negócio lucrativo? Nem sempre. Por quê? Muitas vezes as pessoas não param para pensar que para você ter uma alinhada, você tem que ter um bom padreador, uma boa fêmea. Essa fêmea tem que ser muito bem alimentada, tem que ter suplementos. Antes de engravidar, ela vai ter que fazer diversos exames. Após engravidar, novos exames de sangue, de displasia, de como é que estão indo os filhotinhos, vai ter que fazer ultrassom. Você está disposto a gastar tudo isso com os filhotes? Você vai ter que ter veterinários à sua disposição. Ter um negócio ligado aos cães pode até ser lucrativo, nem sempre é, mas exige muito trabalho e vai te exigir um gasto enorme. Se você está pensando em procriar o seu cachorro somente por questão de dinheiro, pense o seguinte, a fêmea pode morrer no parto. Além do mais, você vai estar colocando diversas novas vidas no mundo sem saber para onde elas vão. Nem sempre a gente tem controle exato de para onde esses cachorros vão. E muitas vezes a gente tem um monte de cachorros para serem adotados e sendo jogados na rua porque as pessoas acham eles feios simplesmente, porque as pessoas não querem mais porque estão dando trabalho. E você está afim de contribuir com isso? Se mesmo assim, depois de ter escutado essas 5 recomendações, você ainda desejar cruzar o seu cachorro, não tem nenhum problema. Só esteja consciente de todos os passos. Converse com o seu veterinário, veja qual é a melhor forma, escolha o melhor macho ou a melhor fêmea, converse com o criador daquele canil, fale com ele, às vezes você quer ter o filhote para ter uma nova cria, os filhotes são poucos, você quer ter em casa, isso não é nenhum problema. Mas esteja ciente dos riscos que você corre e dos gastos que você vai ter. Eu não sou contra a reprodução, eu sou contra a reprodução não programada e a reprodução irresponsável. Se a gente tiver um pouco mais de consciência, com certeza a gente pode levar uma vida melhor para os nossos animais. Espero que você tenha gostado deste vídeo, se você gostou, deixe o seu joinha. Se você discorda de algum ponto que eu coloquei, deixe aí nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar todas as quintas-feiras os novos vídeos. Me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Vai ser um prazer ter você conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.